Como é muita oferta, como é muito veículo, muita qualidade, vamos rapidinho? Estrada completíssima 2015, ABS, Airbag, área de direção, vidros e travas, rodas e capota marítima. De R$ 39,900, eu não quero saber quem morreu, quero é chorar, vai! R$ 36,900, entrada parcelinhas de R$ 8,99. Cieninha 2008, entrada parcelinhas de R$ 4,99. Vem, Honda Fit 2010, de R$ 34,900, vai, por R$ 31,900, entrada parcelinhas de R$ 7,99. Bonito? Bonito, hein? Beijo, R$ 31,900, tá bom? Puxa, tá bom demais. Baixei o preço? Baixou, hein? Baixei? Baixar! Baixar! Vamos subir então, não, mantém o preço baixo. Sobe não. Entrada aqui parcelinhas de R$ 7,99, eu falei, meu camarada, não falei, falei agora. É 1,4 é R$ 2,009, de R$ 23,990, vai! R$ 19,990, tem que falar que viu, R$ 4 mil de desconto. Entrada parcelinhas de R$ 6,99. Esse Vectra 2008, expressão completo. Entrada parcelinhas, parcelinhas R$ 6,99, vem! Aircross 2012, vai! Aircross, R$ 34,900, vai, por R$ 31,900, entrada parcelinhas R$ 7,99. Peugeot, de R$ 25,990, completo mais teto, vai! Por R$ 21,900, entrada parcelinhas de R$ 6,99, ofertas relâmpago, WhatsApp! R$ 974141263, R$ 974141263, vem que tem! 300 oportunidades te esperando! Não vamos perder nenhum negócio! Subir no showroom, mostrar só produto de qualidade. Vamos subir lá em cima, R$ 974141263, R$ 974141263, ligue e faça o seu cadastro. Vamos subir lá!